Eu tento fazer materiais para engenharia, então eu tento desenvolver materiais que vão desempenhar melhor funções. Eu queria um material mais leve, que permitisse fabricar peças mais leves e economizar combustível. E eu vi que o magnésio é o material mais leve, o metal mais leve, ele tinha uma série de problemas que impedem o seu uso, ele é quebradiço, ele não é muito resistente. Então eu comecei trabalhando magnésio para melhorar as propriedades, deformo ele, altero a estrutura dele. Eu consegui usar a técnica de processamento que a gente estava usando, eu podia usar ela para consolidar a pó. Então se eu aplicasse muita pressão em pó de magnésio e muita deformação, eu iria juntar pó de magnésio com outros materiais e formar um sólido. Então agora eu estou misturando magnésio com outros metais, eu consigo misturar magnésio com material mais duro, partículas cerâmicas. E também surgiu a oportunidade de misturar magnésio com materiais que eu consigo, que podem ser liberados no corpo humano. porque o magnésio ele é biocompatível, biodegradável. Então você pode colocar magnésio no corpo, tipo em um implante, e ele vai, ele não vai afetar o corpo humano, ele vai se degradar e vai ser absorvido pelo corpo. Então o objetivo final nosso é desenvolver materiais mais leves para uso em engenharia, mas também desenvolver implantes ou materiais biocompatíveis com melhores propriedades. marginados. 3 5 5 6 6 10 11 12